A meditação. Vamos para a nossa segunda parte da meditação. Eu já li bastante coisa sobre meditação. As pessoas falam que é difícil, mas vamos tentar entender. Por que é difícil? Porque as pessoas falam de um modo complicado. Elas leem muita coisa e elas querem repassar aquilo de uma forma erudita, da forma que elas leram. Elas não tentam simplificar isso para as pessoas. Elas leem lá, esvazia a mente. Aí eu venho aqui e falo para vocês, esvazia a sua mente. Eu só estou fazendo a mesma coisa. Eu não vou pegar isso aqui e vou esvaziar a minha cabeça. Lógico, isso não dá para fazer. Isso é só uma metáfora. A gente tem que se livrar daquilo que a gente tem no nosso dia a dia que atrapalha a gente estar buscando o que a gente tem lá dentro. Foque numa parede branca. Exclusivamente, não coloquei nada aqui atrás para a gente poder estar vendo isso daqui. Por que uma parede branca? Para você não se atrapalhar com outras coisas. Entendeu? Como é que a gente poderia pensar isso de uma outra forma? Antigamente a gente ligava, a televisão estava lá, chiado. Quem não tem rádio digital, você tem que ir lá sintonizar. Você tem chiado. Então, você sai para a rua, você trabalha, você estuda, você faz um monte de coisa. Isso está tudo dentro da sua cabeça. Está te preocupando. Como é que você vai atingir o seu inconsciente? Como é que você vai descobrir a origem do seu problema se a sua cabeça está cheia? Você tem que esvaziar a sua mente. Você tem que abstrair de tudo isso daí. Depois que você conseguir fazer esse processo, você vai trazer de volta aquilo que é importante para você pensar. Nessa confusão que está na sua cabeça, você não consegue resolver o seu problema. Então, vamos simplificar a situação. Isso que é você esvaziar a sua mente. O que a gente falou antes é que a gente não vai olhar com esses olhos. Esquece a visão. Esquece a audição. Você tem o barulho na rua, o cachorro latindo, o carro passando. Às vezes você gosta de uma música? Uma música suave. Uma música clássica, uma música instrumental. Eu gosto de uma música folclórica nórdica ou um mantra budista. Existem músicas que têm harmonia. Por que harmonia? Não dá para ouvir o pancadão sertanejo, aquela coisa, o axé, até o rock. Eu gosto de rock, mas não nesse momento. Por quê? Porque elas não têm harmonia. As ondas, elas se chocam. A gente precisa que o nosso cérebro encontre uma sintonia. Então, a gente precisa encontrar coisas que sintonizem o nosso cérebro, que ele vá se harmonizando de forma que a gente consiga pensar claramente. O budismo e várias outras formas de meditação usam mandalas. Ah, mandala é uma coisa do mal. Não, não é uma coisa do mal. Mandala é aquelas rodas que têm desenhos concêntricos que focam a sua visão. Para quê? Para você não desviar a sua visão. Porque você está lá meditando e daqui a pouco você começa a procurar alguma coisa em algum lugar. E eu já me perdi, eu já não estou mais meditando. Você já se perdeu. Eu peguei aqui o exemplo. O som negro. São várias runas do sol. Fazem os esses. E elas são doze runas. E ela tem um movimento circular. Para você focar a sua visão de uma forma que você preste atenção em uma coisa e não perca o foco. As mandalas servem para você não perder o foco durante a meditação. O som negro, ele também é uma mandala. Ele foi pensado dessa forma. Ele representa várias coisas e além disso ele serve para você prender a sua visão, prender o seu foco. Então, a meditação precisa de uma certa preparação. Algumas pessoas falam, fecha o olho, abre o olho, pisca o olho, fica entreaberto. Relaxa. A mão do Buda. Não. Faz aquela posiçãozinha, bota o dedo aqui assim. Não funciona. Isso é tudo estético. Esquece a estética. O olho. Uma posição. Tem gente que gosta de ficar com o olho aberto, entreaberto. Se você tem uma mandala. Eu gosto do sol negro porque você foca a sua visão ali. O olho descansa. Relaxa. Quanto mais relaxado está, abstrai de tudo aquilo. Esvazia a mente. Esquece tudo aquilo que você passou. O ideal seria que você meditasse cedo. A gente trabalha, a gente faz um monte de coisas. Não. Não consigo fazer. Os budistas vão ao culto pela manhã. Já para fazer a meditação cedo. Tá? E depois meditam a tarde em casa também. Se conseguisse fazer, seria ótimo. Não consegue? Vamos devagar. Faz o horário que você pode. Tá? Posição relaxada. Vocês... Vai sentar na... Ah, vou ficar na posição de lótus. Não dá. Senta com a perna cruzada. Senta normal no seu sofá, na sua cadeira. Né? Relaxa. Solta o braço. Relaxa o seu olho. Entendeu? Fica à vontade. E começa a pensar. Esquece tudo. O que passou. E começa a focar no que é importante. A gente não vai fazer meditação hoje. Eu já estou falando de coisas que nós precisamos fazer. Tá? Eu ainda não vou falar como nós vamos fazer isso. Então, eu não vou começar a meditar agora. Tá? Só estou falando como fazer. Se você se sentir melhor focando em algum objeto, foca o objeto. Se você se sentir melhor com o olho relaxado, relaxa. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Não adianta eu passar uma receita que funciona para mim. Não existe duas pessoas iguais. A gente já começa por aí. Tá? Então, eu não vou ficar dando receita aqui. Tá? Eu estou aqui sentado com a perna cruzada em cima do sofá. Eu me ajeito. Ó. Estou confortável. As costas estão reta. Já me ajeitei para mostrar aqui como funciona. Respiração. A gente precisa estar respirando levemente. Né? Uma prática que a gente usa do yoga é pranayama. Pranayama. Respirar com as duas narinas desobstruídas. Né? O pranayama eles falam. Pega o dedo. Faz assim. Né? Não é surfista. Né? Tampa a narina. Respira aqui. Respirou com essa. Solta com a outra. Respira ao contrário. Solta com a outra. Não precisa fazer assim. Já falei. Simplifica. Pega os dois dedos. Respira com essa. Eu fiz um movimento bem exagerado. Para vocês verem que você respira por aqui. E solta por aqui. Respira por aqui. Solta. Pelo outro lado. Certo? Por que essa inversão? Inconscientemente. O nosso cérebro. Ele trabalha ou de um lado ou do outro. Tá? Dizem que a mulher usa mais um lado. O homem usa mais o outro lado. Não vou entrar em detalhes técnicos. Seria muito extenso. Mas nós temos que usar os dois lados. Lembra da runa gebou? Ela é um X. Então nós respiramos por um lado. Oxigenamos. Vai para o nosso pulmão. Respiramos pelo outro lado. Ah, mas o nariz se une lá dentro. Forma tudo a mesma coisa. Mas a sua mente. Você está forçando a sua mente a mudar de lado. Você respira. Inverte. Você respira. Inverte. Automaticamente o seu cérebro faz o trabalho de inverter. A sua visão funciona ao contrário. Esse lado enxerga aqui. Esse lado enxerga aqui. E você enxerga de ponta cabeça. Quem desvira a sua visão é o seu cérebro. São coisas curiosas. Mas funciona assim. Então na meditação a gente precisa forçar o nosso cérebro a funcionar com os dois lados. Um lado é mais racional. O outro lado é mais emocional. Até por isso que dizem que a mulher é mais emocional. O homem é mais racional. Mentira. Tem muito homem emocional por aí. Tem muita mulher bastante racional. Mas na teoria funciona assim. Nós precisamos ativar todo o nosso cérebro. Quando ele funciona por inteiro. A meditação funciona. Essa é a preparação para a meditação. Se você fizer tudo isso. Sentar. Já conseguir meditar um pouco. Você já está praticando o Zen Budismo. Que é o Zen. Meditar em silêncio. Certo? Não estou meditando. Só estou fazendo um relaxamento. Se você conseguir fazer isso. Não consigo me desligar dos pensamentos. Não consigo esvaziar a mente. Não consigo. Se você não consegue. Ótimo que você não consegue. É porque realmente você precisa meditar. Se você não precisasse meditar. Você conseguiria com muita facilidade. Você seria uma pessoa que tinha uma mente muito bem treinada. Se você não está conseguindo se desligar do seu dia a dia. Então o que você passou nesse dia. Você vai levar para outro dia. O que você vai levar para outro dia. Então você precisa treinar muito mais. Para você começar a conseguir fazer essa primeira parte. De relaxamento. Para você relaxar do que você passou nesse dia a dia. Então chega na sua casa. Faz o que você tem que fazer. E pratica o relaxamento. Vai lá. Faz isso daí. Faz a respiração. Senta lá. Gasta o seu tempinho. E depois vai lá para a sua família fazer o que você tem que fazer. Ensina a sua família a fazer isso também. Que faz bem para todo mundo. Tá? Inclusive o problema faz muito bem para a renite também. Eu operei o meu nariz. Mas depois que eu comecei a fazer. Tá? Eu não tive mais problema de respiração. Eu durmo até melhor. Então. Se você não conseguir nem fazer essa primeira parte. Então treine nessa parte. Quando você começar a meditar. Você não vai ter resultado imediato. Porque meditação é treino. É disciplina. Tá? Se você tomar um remédio para uma doença. Não é o primeiro comprimido que faz efeito. Você tem que tomar até o final para funcionar. E mesmo depois do final ele ainda faz efeito por mais algum tempo. Os remédios homeopáticos eles demoram mais para começar a fazer efeito. Mas não fazem mais para o seu organismo. A meditação nunca vai te fazer mal. Mas ela faz o efeito durante toda a vida. Você exercita a sua mente. Então vamos começar a fazer essa prática. Essa é a segunda parte. E a partir daí. A gente já pode começar a treinar a meditação. Se você conseguir fazer isso. Você pode ficar em silêncio. Focar. E já começar a ter pensamentos mais profundos. Que a gente vai falar daqui para frente. Muito obrigado. E fica aí com a gente. Compartilha aí para mais pessoas. Poder ter esse conhecimento. Porque você vai estar ajudando alguém.